Oi gente, estamos aqui de volta, como eu sempre digo, cuide-se, cuide de quem gosta, precisou sair, usa máscara, álcool, linke bem as mãos, cada um cuidando de si e cuidando dos nossos. O assunto da aula de hoje, como eu havia falado na aula anterior, é sobre crônica. Na aula anterior nós vimos que um conto, ele tem três coisas bem básicas, que é pouco, uma narrativa curta, é curto, poucos personagens, o tempo é limitado, eu nunca passo, hoje, amanhã, depois, três anos após, não acontece isso. E na crônica é igual, igual, só que a crônica, vejam bem, vejam só essa palavra crônica, vejam a palavra cronologia, e vejam a palavra cronômetro, tem a mesma raiz, não tem? Essas três coisas, coisas ruim, falado e tem. O que é cronologia? É a sucessão de coisas que acontecem ao longo de um tempo. 1500, descobrimento no Brasil, 1822, um acontecimento histórico, 1945, um acontecimento histórico. 2000, olha, o total, o tempo, cronologia, é o estudo do tempo, coisas que acontecem ao longo de um tempo. O cronômetro é o quê? Um objetozinho, parece-se com um relano, com um ponteiro, esse é o antigo. Você tem, no celular, você tem várias formas e um cronômetro. O que é o cronômetro? marca o tempo. Essa palavra aqui vem de quê? Quem gosta de mitologia greca, quem gosta de cronômetro? O que é o deus? O que é o deus? O tempo. Certo? Se eu tenho cronômetro que marca tempo, eu tenho cronologia que marca tempo, a cronômetro vai fazer o quê? Falar de assunto do tempo Assunto do dia a dia Do cotidiano Algo que acontece no nosso dia a dia Algo que acontece no nosso cotidiano É muitas vezes confundido com o conto Que não vai mais se confundi-lo Não vai Porque o conto Ele não entra na esfera do tempo Não entra A crônica sim A diferença básica entre os dois É que a crônica dá um fato do dia a dia Do nosso cotidiano Relata o cotidiano das pessoas Situações que presenciamos E já até prevêmos o desenrolar dos fatos A crônica também se utiliza da ironia E às vezes do sarcasmo Não necessariamente precisa se passar em intervalo de tempo Quando o tempo é utilizado É um tempo curto De minutos ou horas normalmente Como eu expliquei aqui A palavra A palavra Crônica Cronômetro E cronologia Vem da do grego Cronos E quer dizer Tempo Era o personagem Era o titã do tempo Deus do tempo E hoje nós temos Crônica Cronômetro E cronologia Eu trouxe Uma crônica Intitulada Apelo E da autotrevisão Vejam Como fala Do tempo Vocês podem Fazer uma relação Desse Da crônica Desse texto aqui Com aquele que a gente viu Na aula passada Sobre o conto E vão prestar bem atenção E vão perceber a diferença Posso? Posso, classe? Então, silêncio Eu vou fazer Quebrar o Vou quebrar o silêncio Participa Quando eu quero que participa Não participa Quando não é para participar É aquela 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 zoa Que vocês conhecem Hoje está um silêncio Apelo Amanhã faz um mês Que a senhora está longe De casa Primeiros dias Para dizer a verdade Não senti falta Bom chegar tarde Esquecido na conversa Minha esquina Não foi ausência Por uma semana O batom Ainda no lenço O prato Na mesa Por engano A imagem Relance No espelho Tudo bem? Com os dias Senhora O leite Pela primeira vez Coalhou A notícia De sua perda Veio aos poucos A pilha de jornais Ali no chão Ninguém Os aguardou Debaixo da escada Toda a casa Era um corredor deserto E até o Canário Ficou mudo Para não dar parte De fraco Ah senhora Fui beber Com os amigos Uma hora da noite Eles se iam E eu ficava só Sem o perdão De sua presença A todas as aflições Do dia Com a última luz Na varanda E comecei A sentir falta Das pequenas brigas Por causa Do tempero Na salada Na salada O meu jeito De querer bem Viva ele Um assunto Do dia a dia Aquilo que ele Vivenciava No dia a dia Comecei a sentir falta Das pequenas brigas Algo que todo casal tem Acaso é saudade Senhora As suas violetas Na janela Não lhes copia água E elas Murcham Não tem um botão Na camisa Calço A meia furada Que se levou Os agarrulhas Nenhum de nós sabe Sem a senhora Conversar Com os outros Bocas raivosas Mastigando Venha para casa Senhora Por favor Isto é uma Crônica Laius Como é que eu percebo Que é crônica Você Você tem que ter Esse olhar Mais Profundo A gente tem que parar De ler Textos Superficialmente Ler por ler Um bom leitor Ele Entra Dentro Do texto Então Para eu perceber Eu sempre digo Sem salva Gente A gente tem que Fazer duas Três leituras Entra dentro Do texto Ó Quando ele disse Lá No segundo parágrafo Ele diz assim Vê que interessante Não é no parágrafo No terceiro parágrafo E comecei a sentir Falta das pequenas brigas Por causa do tempero Por causa do tempero Na salada O meu jeito De querer bem Isso aqui É um assunto Do dia a dia Como eu falei Dizendo ali a Rubem Qual o casal Que não briga Ó Assunto do dia a dia Briga de casal Ela se foi A esposa se foi E ele ficou em casa Naquela solidão Assunto do dia a dia Coisa que o conto Não tem Vejam Que a personagem É pouca Não é Rubem? No conto também O tempo é curto Na crônica No conto também Se passem no lugar O conto também E qual a diferença? A diferença é que A crônica Ela trata de um assunto Seja qual ele for Trata de um assunto Do dia a dia Certo? Para esta aula Vocês vão fazer A mesma coisa Que eu pedi Na aula anterior Identificar quem é O autor Identificar o título Da obra Identificar O personagem O narrador Em que foco está Tempo, lugar Certo? Então gente Um grande abraço Para vocês Um excelente dia E como eu abri Esta aula Eu quero fechar Cuidado Cuidem-se Um forte abraço Até a próxima E como eu abriu